A atenção largada para o quarto páreo do programa é o grande prêmio Cordeiro da Graça. E Danton vai avançando lá por fora, Valide Laloire tomou a ponta, livrou um corpo de vantagem, Danton avança por dentro. Em terceiro vai o desejado Magui, em quarto lá por fora vai ganhando terreno 100 por hora. Vão se aproximando da reta final, contornam a curva de chegada e entram pela reta final do grande prêmio Cordeiro da Graça 2015. O desejado Magui avança por dentro, vem tentar a primeira colocação, o Danton avança por fora e os dois vão se pegando. Valide Laloire em terceiro 100 por hora começa a atropelar aqui em quarto, cruzaram a seta dos 300 metros finais e o Danton tira um corpo de vantagem. Ele tem um corpo e um de luz de vantagem 100 por hora, avança, avança, comandante Dodge e o desejado Magui tentando sair da baliza 1. O ponteiro é o Danton, mantém dois corpos de vantagem e ele vai levar o grande prêmio Cordeiro da Graça, cruzam a faixa final. Uma briga pelo terceiro posto até a última, número 5, Chrysandl Whispers, que largou com muito atraso e não completou o percurso.